Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou responder tudo sobre essa minha guitarra aqui, que é as perguntas que eu mais recibo. E olha, eu não limpei ela pra fazer o vídeo, não tá com corda muito nova, mas enfim. Ela é uma Strato Tajima T635, toda customizada, claro. Eu já comprei ela pra customizar. Bom, tem muito vídeo tocando com essa guitarra. Mas eu vou mostrar o som dela aqui pra vocês também. Eu tô ligando ela direto em linha, na minha placa de áudio, uma Focusrite 2 e 2, e tô captando no Ripper. E o plugin que eu tô usando de timbre é o Bias FX2. A CIDADE NO BRASIL Ah, enfim. Então vamos lá, captadores, que é a pergunta que eu mais recebo, né? Eles são Malagoli, Little HH777, Na Ponte, que é um mini humbucker, né? E dois singles, que é Custom 57 barra 62, esse que era o nome na época. A Ponte é uma Tremolo, né? Gotô 510. Velho, eu amo essa Ponte, velho. Essa Ponte é muito boa mesmo. As Tarraxas são Gotô também. Deixa eu ver se eu mostro atrás aqui. Ah, esse papel aqui é o nome que eu dou pra guitarra. Guitarra pra ter timbre tem que ter nome. Os Trashas são Jumbo Inox, tá? Eu gosto muito do Inox, porque além de durar mais e tal, é um timbre um pouco mais aberto. Eu me baseio muito no Estíbulo Cater, né, guitarista do Toto, então é um timbre abertaço. A parte elétrica eu não fiz nenhuma modificação, já veio muito boa de fábrica, né? Mas se você tiver interesse em fazer, colocar umas coisas mais top aí também, ajuda muito no timbre. Eu só foco em deixar a manutenção sempre impecável, em dia. Uma coisa que afeta muito o timbre é os potenciômetros, tá? A potência deles. Nessa aqui, se eu não me engano, são de 250. Eu já testei colocar 500 dela, ela perdeu um pouco da característica de extrato, que ele está alado. Deu muito corpo, só que eu acho que perdeu um pouco. Mas enfim, essa aqui, se eu não me engano, é 250K mesmo, é padrão de extrato. Se eu tiver errado, vocês me corrijem aí. E agora falando sobre a parte visual da guitarra, né, que é o que eu mais tinha intenção na época, né? Mas enfim, sobre o visual, o que eu fiz na época? Ela veio como zona, né? Vou até botar uma foto aqui de mais ou menos como é que ela era. E de cara, quando eu comprei, eu pedi pro pessoal da loja se eles poderiam enviar com escudo vermelho, né? Ter um nome certo, né? E beleza, eu tinha uma guitarra creme com escudo vermelho, né? E eu gosto muito de relíquia em guitarra, né? Eu tenho até uma Kian, que é uma guitarra de luthier, que eu gosto muito bonito. Ah, mas esse estilo de guitarra, assim. E beleza, eu pedi o cara pra fazer relíquia pra mim. Eu não queria esses queimados na época, né? Aí eu tentei dar até uma disfarçada aqui, mas enfim, eu só queria ela descascada mesmo. Mas rolou, tá? Tá show de bola. Atrás eu acho um pouco mais feinho, por exemplo, isso aqui. Se fosse só descascada, eu acho que ia ficar mais bonito. O grande lance do relíquia, teoricamente, qualquer um pode fazer, né, velho? Só descascar, só estragar a guitarra, né? O lance é não descascar mais, entendeu? É tipo, é muito difícil eu conseguir descascar isso aqui de novo, né? Se for um relíquia bem feito. Outra modificação que eu fiz, não só nessa, mas nas outras guitarras que eu tenho também, que é cortar o headstock. O headstock que veio, muita gente fala que é feio, eu já achava bonito, sim, o que veio da Tajima. Só que eu acho muito lindo o headstock da Sun, velho. Além do Tim, ele tá super reanomado, só de consumo de muita gente também, né? Só explicando um pouquinho melhor, eu coloquei uma fita isolante aqui na época, velho. Fiquei uma semana mais ou menos assim, fiquei testando, sabe? Tipo assim, fiz vídeo, fiz show ao vivo, deu pra ver em foto como é que ficava. Se precisasse ajustar, eu conseguia ajustar e tal, só. Enfim, fiz um negócio bem feito, assim. Aí depois que eu tomei a decisão, eu levei no luthier aqui de perto aqui, aí o cara cortou pra mim, basicão, e, cara, lixou, velho. O cara cortou, deu uma lixadinha assim, e tá de boa. Deu um acabamentozinho básico. Só que assim, o segredo é, eu levei já com o negócio, o cara só... Fez uma amputação aqui, e deu aquela lixadinha básica, e tá pronto, velho. O braço aqui atrás, eu deixei ele fosco, se não me engano, só deu uma lixada básica na época assim mesmo, só pra tirar esse brilhante, eu acho a textura melhor também. Eu sempre ando com o porta-palheta nas guitarras, né? Por curiosidade, eu uso essa palheta aqui, de S3 1.14, muito boa. Eu sempre também coloco aquelas travas, né, de correia, strap locks, acho que chama. É legal também dar uma reforçada no furo da madeira aqui, porque já aconteceu comigo, velho, de eu estar com a correia de trava assim, e desgastar a madeira, velho. E não nessa madeira aqui, velho, em madeira boa, velho. É só preencher o buraco de novo com a madeira nova, e refazer, e fica firmão, velho. E por último, essa mancha que tem aqui no braço, ela não foi proposital, eu queria que fosse só fosco, igualzinho atrás aqui mesmo, só que na troca de trache, infelizmente, teve um acidente com o Lutia, que acabou deixando assim, né, faz o quê? E tem um pouco de sujeira também, eu falei que a guitarra não tá limpa, tá com corda meia-vida, e é isso. E é isso, eu tô muito feliz com essa guitarra, acho ela muito bonita também, e tem me suprido legal, tem aguentado o trampo de shows, todos os trampos. E só deixando as considerações finais, velho, sobre timbre, cara, o principal, claro, tá na gente, tocar muito bem, tentar tirar o melhor som de qualquer instrumento que você tiver, qualquer equipamento, captação, influencia muito no timbre, eu vejo as pessoas falarem que é mais um complemento, de experiência própria, velho, o captador é uma das principais coisas no timbre, eu já tive guitarra que mudou, tipo, da água pro vinho só com o captador, que é o caso da minha tela em comum. E outra coisa, além de tá regulada, tudo certinho e tal, é as cordas, velho, eu uso o LX-010 atualmente, eu acho muito bom, e conserva muito bem o timbre, velho, já tô com essa corda que deve ter uns 3 meses já, velho. Não perde aquele lance do Guilho e tal, tem várias marcas boas por aí, mas enfim, a corda é uma coisa muito importante, é o contato que você tem com o instrumento, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, comentar e deixar qualquer sugestão que vocês tenham pra melhorar aí, velho. Um grande abraço, tamo junto, hein?